Tudo aconteceu na manhã do último sábado, dia 24 de agosto, na MG329, em Caratinga, envolvendo três veículos. O acidente foi próximo de uma curva onde um Monza, um Toyota Corolla e um caminhão colidiram. Apesar da gravidade do impacto, todos os envolvidos escaparam sem ferimentos graves. De acordo com informações preliminares, a suspeita é de que o Monza tenha sofrido uma falha mecânica, levando o veículo a parar na pista. Pouco depois, o Toyota Corolla, que vinha logo atrás, freou ao perceber o obstáculo, mas foi atingido na traseira pelo caminhão, que não conseguiu parar a tempo. Com a força da colisão, o Corolla foi arremessado, capotando na sequência, enquanto o caminhão ainda atingiu o Monza antes de parar à frente. A polícia militar foi prontamente acionada para registrar o ocorrido e apurar as causas do acidente. A área foi isolada para garantir a segurança dos envolvidos e facilitar os trabalhos de remoção dos veículos realizados por um serviço de guincho. O trânsito no trecho afetado foi liberado após a retirada dos veículos acidentados. O trânsito no trecho afetado foi liberado após a retirada dos veículos acidentados. O trânsito no trecho afetado foi liberado após a retirada dos veículos acidentados.